E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Chaimon, aqui do curso de Guitarra Online por Guitarra Pra Todos. Vamos falar um pouquinho sobre a guitarra brasileira. Mas antes, escuta aí o que meu aluno Marcelo tem a falar sobre o curso de Guitarra Online. Tudo bom? Então é isso aí. Estou também desenvolvendo junto com o pessoal do Guitarra Pra Todos. E está sendo uma satisfação grande para mim, porque estou aprendendo e tem um professor aí que acompanha 24 horas com a gente. Então, isso é bom. Então, eu vou dar um abraço para todos que estão junto aí com a parceria e trabalhando aí junto para aprender junto aí com o pessoal. Falou? Até a próxima. Valeu, Marcelão. Marcelo é de Piracicaba aqui do meu lado. E é isso aí, gente. Acesse aí o curso de Guitarra Online que vocês vão perceber que é um curso bem bacana, que ele resolve as dores da galera. O pessoal tem muita dor aí em não conseguir tocar certas coisas. E eu procuro explicar da melhor forma possível, trazendo resultados. Isso é bem bacana. E está aí mais uma prova de que o curso de Guitarra Online tem feito a diferença na vida dos alunos. Vamos falar um pouquinho sobre a guitarra brasileira. Escutem bem essa introdução aqui de Águas de Março. Bom, escutaram que esse som não é de violão. Esse som é de guitarra elétrica. Não é de guitarra acústica, provavelmente. Ele começa aqui. É diferente o som porque essa aqui não é acústica ou semiacústica, ou enfim, como queiram chamar a guitarra que tem furos por dentro. Mas a utilização da guitarra elétrica no Brasil começou muito com ideias do violão, só que com a sonoridade da guitarra elétrica. Então eu vou falar ainda num outro vídeo até sobre uma manifestação que teve encabeçada pela própria Elis Regina contra a guitarra elétrica. Mas está aqui a prova de que a guitarra elétrica foi inserida na música brasileira. E o ponto mais interessante é... Eu fiz uma pesquisa quando eu fiz uma faculdade de música. E eu fiz uma pesquisa sobre a guitarra elétrica no Brasil. A história da guitarra elétrica. E aí que eu descobri a questão da Elis Regina ali, que encabeçou toda essa questão. Depois num outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas a base da guitarra brasileira foi trazer as coisas do violão para o universo elétrico. Então isso é muito interessante de perceber que foi assim que surgiu a guitarra brasileira, digamos. A guitarra elétrica no Brasil. Ela não veio com as distorções, ela não veio com o rock. O rock veio depois, depois da influência ali na Tropicália e tudo mais. Veio bastante a guitarra elétrica. Mas ela surgiu exatamente dessa forma. De forma bem natural, sem efeito nenhum. Então se tocava sem palheta. Mas o improviso já rolava muito ali também. Porque a bossa nova tem uma... Praticamente é uma linha, um braço do jazz. Ou do jazz, como os brasileiros gostam de falar. Então é interessante de perceber... Por exemplo, quem escuta o... Nossa, acabou de fugir o nome dele da minha cabeça. Lembrei, Heraldo do Monte, né? E ele toca muito... Ele toca sem palheta, né? Então se vocês pesquisarem sobre Heraldo do Monte... Heraldo do Monte, já está aqui, ó. Vocês vão perceber... Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ele está tocando. Essa é a guitarra brasileira. Meu som límpico. Então perceba aí a sonoridade mais limpa da guitarra, né? Então foi assim que começou a guitarra elétrica no Brasil. Então dei uma pesquisada nesse nome, que é o Heraldo do Monte. É um cara bem bacana pra conhecer aí como foi a inserção da guitarra brasileira... Guitarra elétrica no meio da música brasileira. E ele toca muito ritmos nordestinos. Então isso é muito interessante de conhecer. Claro, veio depois a distorção, depois veio toda a parafernália eletrônica. Mas a guitarra brasileira, ela tem essa característica de ser tocada de forma mais limpa, né? Sem muitos efeitos. Então, queria deixar essa contribuição aí pra vocês. Tá legal? É isso aí. Eu espero que tenham gostado do assunto. Um abraço. E não se esquece de se inscrever no canal. De dar o joinha se gostou. E compartilhe aí com a galera. E também, se quiser conhecer mais sobre o curso de guitarra online, que tem transformado vidas, que tem realmente realizado sonhos de muitos alunos aí que já estão fazendo o curso. E eu estou muito feliz com isso. Então conhece, acessa lá o curso de guitarra online.net E eu te aguardo lá pra responder qualquer dúvida. Tá legal? Um abraço e até amanhã.